Sorteio na Tech 2 Informática, tá rolando sorteio e pra você participar é muito fácil Primeiro, segue arroba Tech 2 Informática e arroba dublando coisas no Instagram Segundo, marca dois amiguinhos nos comentários do post do sorteio que tá na descrição do vídeo E terceiro, deixa o seu perfil do Instagram aberto dia 18 desse mês que é quando vai rolar o sorteio Vocês estão concorrendo ao Xiaomi Mi Band 4, aquele super relógio inteligente pra você parecer agente secreto Tá esperando o que, Pimpolho? Eu já falei que o link tá na descrição, vai pro sorteio da Tech 2 Não é só o Tech não, é Tech Tech, é Tech 2 Agora, meus Pimpolhos, já temos mais um capítulo da novela da área 51 É um atrás do outro, tá rapidinho a coisa, né? Essa temporada tá boa, brother E ele está diretamente ligado ao nosso vídeo de ontem Então arrebenta esse like, ativa o sininho porque tem vídeo todo dia Eu sou o Titio Bob, sou o apresentador caricato e você está no dublando news, vamos nessa, rapidão Seguinte, não é à toa que ontem, no final do vídeo, pra quem ficou até o final do vídeo E eu pedi pra digitar tinha que ser youtuber, né? Pois é, Pimpolho, tinha que ser youtuber mesmo Fica até o final desse vídeo pra você ver a treta Porque aos 45 do segundo tempo, faltando 4 dias pro evento da área 51 Os cara me cancela, o evento não vai mais ter Lembra que o evento tinha virado, na verdade, foi de invasão pra um grande festival Cancelaram a invasão, foram fazer um festival amigável perto da área 51 lá Pra todo mundo celebrar, ouvir música e falar de ET Mas nem isso vai ter mais, brother, não tem mais nada Por quê? Porque se você lembra do vídeo de ontem, se você assistiu o vídeo de ontem Um youtuber foi preso tentando invadir a área 51 Ontem mesmo esse youtuber postou um vídeo no canal dele falando sobre a situação Se você quiser saber a informação concreta, ó, o card tá aparecendo ali Tem várias informações extras muito legais O cara foi preso e vai ser deportado aí no dia 19 E logo depois desse evento, os organizadores do Alien Festival Que é o cara que fez o evento da área 51 lá Ele cancelou tudo, ele falou Mano, não vai mais ter porque eu tô vendo que esse negócio vai ficar perigoso De verdade, a gente não consegue assegurar a segurança das pessoas Eles vão tudo se matar por conta própria Porque ser humano é um bicho muito incrível Então a gente vai cancelar tudo Porque senão vai sobrar pra mim FBI já veio na minha casa Inclusive esse é outro episódio da novela Nossa, cara, esse negócio tá tão completo Enfim, apertou a rabiola ali, ficou com medo E vai cancelar porque teve um feliz youtuber Que tentou invadir de verdade a jabiraca Isso antes do evento Imagina quando o evento acontecesse O que não ia rolar, brother Nós youtubers estamos sempre aqui pra ferrar com tudo, né É incrível Acho que a terceira guerra mundial vai acontecer por causa de youtubers O site lá do Alien Festival foi atualizado Não tem mais nada lá a respeito do evento Ao contrário disso Eles estão cancelando o tal do Alien Festival Para criar um novo evento Ressurge das cinzas Olha só Só que daí já não tem mais nada a ver com o bagulho de Área 51 Apesar do nome desse novo evento ser Área 51 Celebration Celebração da Área 51 Mas agora vai ser só uma baladinha normal em Las Vegas É só isso Só tá levando o nome aí pra lucrar um pouco Ou não, porque a entrada é gratuita Mas não vai mais se passar nem perto dos arredores da Área 51 lá Foi pra Las Vegas mesmo Onde é mais seguro E onde você pode perder dinheiro com mais facilidade Perde dinheiro, mas não perde a vida E agora a gente entra no último arco do episódio de hoje Que é que tem muita gente revoltada Por quê? Eles já estavam esperando que mais de 10 mil participantes Fossem atender ao evento lá Do festivalzinho do Alien Festival E eles estavam oferecendo já reservas de estacionamento Esse tipo de coisa Então já tem a gente pagando pro bagulho E agora a galera tá querendo o reembolso, né Desses pontos aí de estacionamento, cara E eles ainda estão sem muita informação sobre isso Eles estão tentando se organizar pra galera entrar em contato com o pessoal lá Pra conseguir reembolso do estacionamento Essas coisinhas que eles já pagaram Dizendo também que eles nunca tiveram acesso às contas que eles receberam aí, cara Ou seja, tem que entrar em contato com terceiros aí Pra você tentar conseguir o dinheiro do seu estacionamento de volta A mais de 10 mil pessoas O que começou com a galera tentando correr Naruto pra resgatar o ET alien de orelha de gato Aifu Se tornou uma grande dor de cabeça e desgraça Por quê? Por causa do youtuber E eu ainda não duvido que no dia 19 vai ter louco lá na área 51 mesmo sim Independentemente do que aconteça Vamos só esperar, falta pouco Quanto mais capítulo dessa novela sair, mais cobertura nós vai fazer E quanto mais longe você chega no vídeo, mais coisas você ganha Você vai ganhar 3 jogos de Xbox One agora É só entrar no sorteio lá, participar e torcer pra ser seu O link com todas as instruções está na descrição É só clicar lá, bonitão Agora eu pergunto pra você, Piponio Pode ou não pode uma coisa dessa? Por causa do youtuber, cara O que os aliens vão pensar de nós, cara? Eles vão achar a gente tão fracassado que eles vão sair sozinhos da área 51 Não vai dar Deixa a sua opinião sobre isso aí de novo aí nos comentários e bora discutir Arrebenta a likezera Se inscreve se não é inscrito E clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perdeu alguma coisa bem legal Lembrando que hoje 8 da noite também tem live Vou ficando por aqui por enquanto Muito obrigado por tudo, aqui foi Tito Bob, eu sou o apresentador E você viu, tô falando, tchau, tchau E se ficou até o final do vídeo, digita alguma coisa na língua de ET aí